Nessa questão, vamos ver o que ele fala diretão lá. Considerando o processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a massa mínima, a quantidade mínima desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de... Tá, japonês atender meta diária é do quê? No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan Uma pessoa, um dia, um quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em um quilo a quantidade de CO2 emitida todos os dias, né? Por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Tá, então o que o cara tem que fazer? Ele tem que emitir um quilo de CO2 a menos por dia, por exemplo, utilizando o gás de cozinha em menor quantidade. Tá bom, beleza. Aí estão as respostas, as massas molares, etc. Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar no quê? Como que o CO2 está sendo emitido? A partir da reação do gás de cozinha, que é esse C4H10 aqui, com oxigênio do ar, certo? Então, o C4H10 reagindo com o oxigênio do ar vai produzir o quê? Em combustão completa, compostos orgânicos geram CO2 e água. Tem que balancear. São quatro carbonos aqui, então quatro aqui no CO2 para acertar o carbono. Hidrogênio são dez, então cinco aqui na água para ficar dez. Oxigênio, duas vezes quatro, oito. Cinco vezes um, cinco. Oito com cinco são treze. Duas vezes quanto vai dar treze? Seis e meio, só que eu não posso pôr seis e meio. Então, eu ponho a fração que representa. Treze sobre dois. É isso aí. E está mais organizadinho aqui, então vamos usar essa aqui, beleza? Bom, o que o texto está falando aí? O cara tem que deixar de emitir um quilo de CO2 por dia. E a pergunta é, quanto disso aqui ele tem que deixar de utilizar? Dá uma olhadinha nas respostas. Está tudo em quilos de gás de cozinha. Então, ele está falando da massa, né? Então, vamos relacionar o CO2 com esse aqui. Primeiro passo do cálculo estequiométrico é a leitura dos mols, né? Então, um mol de butano para quatro mols de CO2, certo? O slogan é que o cara deixe de emitir um quilo de CO2 por dia. Então, eu vou relacionar com quanto ele precisa deixar de usar desse. Bom, aqui ele fala em um quilo a menos por dia, portanto é massa. E as respostas, a gente acabou de ver lá, estão todas também em quilos. Ou seja, massa. Ele já deu pronto para nós aqui as massas molares. Olha lá, 58 gramas por mol para o butano e 44 do CO2. Então, 58 gramas para cada mol, 44 gramas para cada mol. Só que aqui são 4 mols. Então, multiplique por 4. Último passinho é você pegar os valores e resolver, certo? Você tem que deixar de emitir um quilo de CO2 a menos. Então, você tem que deixar de usar x desse aqui, certo? O rendimento aqui, falou alguma coisa? Considerando o processo de combustão e tal, não falou nada? Então, vamos considerar que o rendimento é 100%. Então, você vai ter que x vezes 4 vezes 44 é igual a 58 vezes 1. Então, você tem que x é igual a 58 dividido por 4 vezes 44. Você vai chegar em 0,33 quilos de gás butano. 0,33 quilos, a resposta é B de Boston. Boston. Não pense besteira.